Tudo bom meus amigos? Aqui é o Darlon Cursino da Darlon Cursino Produções, canal no YouTube Hoje eu quero fazer um vídeo especial, um vídeo diferente, um vídeo de agradecimento Primeiramente eu queria agradecer ao pessoal do canal A Cervejada Por ter me mandado uma mensagem, um comentário nos meus vídeos falando sobre cerveja Claro que esse canal não fala só sobre cerveja, mas eu queria agradecer a eles Por o incentivo que eles me deram, em poucas palavras, a mensagem que eles me passaram foi de um grande incentivo E eu queria agradecer a eles, gostei muito, espero que eles estejam ainda assistindo esse canal E gostaria de dizer que para mim foi um grande incentivo, com as poucas palavras que eles me mandaram Dizendo que eu tinha que continuar Bom, enfim, eu vou botar a mensagem na descrição, depois vocês verem E queria agradecer a eles, estou aprendendo muito com os vídeos deles São um pessoal extremamente profissional no que fazem O canal deles é um canal bem grande Eu nunca imaginei que um canal grande ia me elogiar Então eu gostaria de dedicar esse vídeo ao pessoal do canal A Cervejada E vocês que estão me assistindo, eu gostaria que também já se inscrevessem no canal deles Curtisse, compartilhasse o trabalho deles Que é um trabalho, sinceramente, humildemente falando, muito melhor que o meu Porque eu não trabalho só com cerveja Então eu não tenho aquela dinâmica que eles têm Aquela facilidade para falar sobre a cerveja Mas humildemente eu gostaria de dedicar hoje esse vídeo Primeiro vídeo do ano A eles, o pessoal do canal A Cervejadas E dizer que temos juntos nessa E eu não sou um youtuber, eu sou um produtor de vídeo E queria agradecer a eles E deixar o meu recado aqui para eles Que também eles continuam com o serviço, com o vídeo deles Com o trabalho deles Cada vez mais Que eu espero que cada vez mais cresça o canal deles Então vamos lá Hoje eu trouxe uma em homenagem a eles O pessoal do canal A Cervejadas Trouxe um Extra La Cerveja La Cerveja Mais Fina É escrito em Escrita em espanhol Espanhol, né gente Eu consigo ler e entender Mas uma dicção é meio ruim Mas vamos lá Cervejeria Cervejeria Modelo S Deu Deve ser Vou botar também essa frase na descrição México DF Deve ser distrito industrial É Distrito federal Cidade do México Deve ser isso aí 325 ml Uma cerveja Uma cerveja até bem clara Deixa eu ver se eu Aqui ó Bem clara Né A teor de álcool dela é É 4.6% E é isso aí Vamos abrir ela Tem um outro bonito Meio escrito em Em outro idioma Parece ser importado Vamos abrir aqui Acho que Acho que eu vou ter que pegar um abridor Eu esqueci do mesmo Não tem problema Vamos abrir aqui Do Modo Modo rústico Cuidar para não quebrar Que eu estou abrindo com uma faca Isto ó Quase igual champanhe E vamos O aroma aqui Já na garrava Um forte De cerveja Vamos ver Eu descobri uma coisa hoje Que É bom tomar cerveja Com espuma Porque a cerveja sem espuma Ela Cai no estômago E lá no estômago Com os ácidos estomacais Vira Espuma Então dá aquela sensação de Cerveja De Que o estômago está cheio Que A pessoa fica Estufada Com Mais fácil de Se embebedar E a cerveja com espuma não Porque ela já está com espuma Então não tem mais o que virar Liberar os gases Dela Vamos ver aqui Bom Eu não vou fazer o teste Da clareza Porque daqui já dá pra ver Já dá pra ver aqui Meus dedos aqui Então ela é bem clara Vou fazer o teste da espuma Pouca espuma Pouca espuma E agora o cheiro O aroma Dela Aumentou Né Por causa da liberação dos gases E vamos Bem boa Bem boa Eu não sei Provavelmente Seja De ser evado Pelo Pelo O gosto Né E Mas é uma É uma Lembra muito Chope Chope Não vou tomar muito Né Porque Hoje Tá certo que tá noite ainda Mas Não sabe Né Eu posso Querer dirigir Mas então é isso aí Apesar que eu já tomei mesmo Né Hoje eu não saio de casa Mas então é isso aí Queria agradecer aqui mais uma vez O pessoal da Do canal As cervejadas As Cervejadas Né E No fundo do meu coração mesmo Gostei mesmo da mensagem deles Eu nunca imaginei Repito Nunca imaginei Que um canal grande Ia me Elogiar E quem sabe um dia A gente não possa fazer vídeo junto Né E Estamos aí Né Eu queria Dar um feliz ano novo pra vocês Né Que Espero que 2018 2019 Melhore as coisas Pra todos nós Né Pra 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 esse Brasil Pro Pro Povo brasileiro Né E Confiante E É isso aí Né Eu Não sou muito bom com Com as palavras Né Fico meio envergonhado Mas É isso aí Minha gente E E Vamos Esperar que o canal cresça Né Com a vontade do Nosso criador Nosso arquiteto É Então é isso aí Gente Até mais Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau